O homicídio foi registrado no residencial Brisa Mar, localizado na cidade de Luiz Correia. A vítima, identificada como Joedson Araújo de Souza, 21 anos, foi morto a tiros. A correspondente Verônica Costa tem mais detalhes na tela do pancadão, na tela do campeão. Balanço geral! Após semanas sem o registro de nenhum homicídio, o litoral do estado voltou a registrar na cidade de Luiz Correia. O caso aconteceu no bairro Peito de Moça, dentro do residencial Beiramar. A vítima é Joedson Araújo de Souza, de 21 anos. Foi assassinado por indivíduos que usaram arma de fogo .40 para cometer o crime. A polícia militar foi acionada por volta das 23 horas. Os executores da vítima chegaram e chamaram na porta da casa e atiraram. Segundo informações da esposa da vítima, relatou que o mesmo estava dentro de casa e dois indivíduos chegaram, chamaram e ao sair da residência efetuaram vários disparos. No local foi encontrado pelo menos seis cápsulas deflagradas de arma de fogo e munição .40. A vítima é natural de São Luiz, no Maranhão e tem 21 anos de idade. A polícia do Piauí segue investigando a motivação que levou ao assassinato de Joedson, de 21 anos. E tenta agora identificar os autores do crime registrado no município de Luiz Correia.